Voltamos para o segundo bloco. Estamos conversando sobre o planejamento estratégico do Poder Judiciário. Nossa convidada é a administradora Rosângela Gomes Yamada, especialista em administração pública. Bem, Rosângela, nós estamos aqui conversando sobre essa questão do planejamento estratégico, como isso vai se fazer sentir, inclusive, entre os servidores do Poder Judiciário, os próprios magistrados e tal. E o cidadão que utiliza a Justiça, como é que ele vai sentir, na prática, esse resultado, os efeitos do planejamento estratégico do Judiciário? Bom, Anderley, o planejamento, como eu já havia colocado, ele tem inúmeros objetivos. E um deles, com certeza, é a questão da celeridade. Por meio da revisão de processos e de trabalharmos com magistrados e servidores, capacitando para isso. Eu acho que nós temos aí esse grande desafio de fazer com que o planejamento estratégico seja sentido pelo cidadão, trazermos aí o princípio da eficiência e a questão também da duração razoável do processo. É o princípio, inclusive, funcional. É o princípio funcional. Isso aí, inclusive, nos vem como direito fundamental trabalharmos. Então, esse acho que é o grande mote, é o grande, digamos assim, direcionador do planejamento nesse momento. Mas, além disso, nós temos que ter uma outra coisa a ser sentida, que é a uniformização de procedimentos. O cidadão, acho que ele precisa começar a ter certeza de que ele vai ser tratado da mesma forma em todas as unidades judiciárias que ele procurar. Claro, respeitadas as diferenças aí das especialidades de justiça. Então, isso também é conseguido por meio da revisão dos métodos de trabalho e dos sistemas de suporte para esse trabalho, sejam equipamentos de informática, sejam os softwares desenvolvidos para isso. Então, acho que essas são duas grandes questões. A questão da serenidade, buscarmos essa questão da duração razoável do processo e essa questão da uniformização mesmo, que eu acho que traz um pouco até de tranquilidade para o cidadão, para saber que ele vai ser tratado de uma forma homogênea, uniforme nas variadas unidades judiciárias. Muito bem, o planejamento estratégico está aí sendo formulado com o apoio da Fundação Getúlio Vargas, que é especialista em emprestar consultoria a empresas privadas. Segundo os críticos dessa contratação, dessa consultoria, essa incorporação dos conceitos aí da iniciativa privada pelo judiciário, principalmente essa questão do cumprimento de metas e tal, ela poderia transformar as decisões judiciais futuramente até no limite, no extremo. Estou falando da crítica e mercadoria. O que você pensa disso? Bom, eu acho que realmente essa crítica existe, como você está colocando, já ouvi várias pessoas colocando essa questão. Mas nós temos que pensar o seguinte, o porquê de trazermos, então, um apoio externo para desenvolvermos o planejamento ou, melhor dizendo, para fazermos uma mudança na forma de gestão. Simplesmente porque nós não tínhamos essa cultura tão voltada à gestão. A administração não tinha até uma área que cuidasse especificamente da gestão da estratégia. Então, a vinda de instituições que nos apoiem, que nos tragam conhecimentos atualizados e conhecimentos específicos para isso é fundamental para a transferência de conhecimento para magistrados e servidores. E falando, claro, do judiciário, se pensarmos em administração pública, em todos os integrantes da administração pública. Então, essa transferência é fundamental. Nós temos até citando um exemplo aqui no caso da Justiça do Trabalho de Santa Catarina, o primeiro planejamento foi realizado em 2008 com o apoio da Fundação Getúlio Vargas, um contrato de duração de três meses, um contrato curto, se considerarmos todo o projeto que foi desenvolvido. E já com a revisão do planejamento, a primeira revisão anual que aconteceu ano passado, em novembro de 2009, nós tivemos todo o trabalho, todo o workshop, todo o planejamento e execução desse workshop feito por uma equipe interna. A equipe interna, ela absorveu, digamos assim, esse conhecimento do primeiro evento, dessa primeira contratação. Então, vamos dizer que foi um grande pontapé, foi um pontapé inicial para a gente, para os servidores aí conseguirem, então, tocar para frente de forma autônoma hoje. o planejamento, a revisão de planejamento, seus projetos. Hoje nós estamos aí, inclusive, já trabalhando com metodologia de gestão por projetos, que já vem exatamente dessa decorrência, dessa transferência de conhecimento. E a questão das metas aí é fundamental, assim, o judiciário, a administração pública, ela é mantida pela sociedade. Então, devemos satisfação a essa sociedade. E metas nada mais são do que uma forma de nós atendermos da melhor forma possível essa sociedade. Elas nos estipulam um desafio, como eu falei anteriormente, elas nos estimulam a sair da zona de conforto. Isso é fundamental. Então, eu não acredito que se transforme em mercadoria, prestação de serviço público, de forma nenhuma. Eu acho que o que está acontecendo é, sim, uma adaptação de metodologias utilizadas na iniciativa privada para a área, para a esfera pública. Isso é, eu acho que é uma coisa bastante saudável, inclusive, para a gestão pública. Certo. Os tribunais do trabalho estão aí hoje convivendo com três planejamentos estratégicos. O do Conselho Nacional de Justiça, o do Conselho Superior da Justiça no Trabalho e aquele que é elaborado dentro da própria instituição. Isso não acaba misturando um pouco, confundindo e até dificultando o trabalho que vocês vêm desenvolvendo? Olha, até pode dificultar. Mas faz parte da metodologia de planejamento, esse alinhamento de todos os níveis, vamos dizer assim. Então, dentro do Poder Judiciário, nós temos aí o Conselho Nacional de Justiça, desenvolvendo, como você falou, para todo o Poder Judiciário, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, para a Justiça do Trabalho e temos os tribunais, cada um com o seu planejamento. O importante disso é que haja alinhamento das ações. Esse alinhamento, ele deve existir para que a gente não tenha uma sobreposição, uma sobrecarga, inclusive, de demandas e de metas. Seria impossível exigirmos hoje de todo o corpo funcional atendermos a demanda hoje processual que nós temos ali, um número muito grande de novas ações trabalhistas anualmente e atendendo isso com muitas metas, com metas extremamente ousadas. Então, o que temos que fazer é alinhar as metas, digamos, regionais, as metas nacionais, transformando em um número, talvez, um pouco mais reduzido de metas a serem alcançadas, para que, efetivamente, a gente tenha êxito dentro disso. Então, o caminho é esse, é a questão do alinhamento mesmo para evitar essa sobrecarga. Porque, dessa forma, a gente caminha para o êxito, para o alcance do que foi delimitado como visão da instituição. Certo. Nós precisamos chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos em seguida. É só um minuto.